Hoje, 5 de novembro, é o dia nacional do Rádio Amador e o nosso convidado para a entrevista é o produtor musical Alisson Teles Cavalcante. Ele é rádio amador desde muito cedo e comanda uma programação destinada aos aficionados do rádio amadorismo que é levada para os mais distantes lugares do Brasil e do mundo. Hoje tem uma exposição de equipamentos na Praça da Bandeira, onde as pessoas podem ver a estação montada e em funcionamento, em operação. O Alisson veio falar conosco sobre o que é ser operador de rádio amador na era da tecnologia, da internet, da informática e do smartphone. Alisson, boa tarde. Boa tarde, meu querido Paulo e boa tarde aos telespectadores. Tudo em paz? Tudo em paz. Tudo tranquilo? Sua mãe, Cátia Virginia, vai bem? Muito bem. Deve estar assistindo agora. Um beijo para ela. Que coisa boa. Como explicar a sobrevivência do rádio amadorismo em plena era da tecnologia, da internet, da informática? Eu respondo, meu querido Paulo, dizendo o seguinte. Onde existia uma pessoa que se interessa em saber como as coisas funcionam, seja um celular de último tipo, seja um equipamento antigo, ali está um protótipo de um rádio amador, ou seja, alguém que gosta de colocar a mão na massa e, através da rádio comunicação, se comunicar com outras pessoas e descobrir novas coisas. Você diria que é aquela coisa de quem gosta, gosta, independente do que surjam de novos equipamentos? Sem dúvida. Uma pessoa, no século passado, 100 anos atrás, o rádio era a internet da época. Foi a primeira rede social, o rádio amadorismo. Hoje, vamos dizer, o rádio está num segundo plano. Nós temos a internet, nós temos as novas tecnologias, aplicativos, mas o rádio amadorismo também está lá, desenvolvendo soluções nessa área. Eu me recordo que quando, quer dizer, eu não era nascido ainda, mas quando surgiu a televisão, os historiadores contam, que disseram que o rádio, o receptorzinho de AM ia desaparecer. Disseram, agora a televisão aniquilou o rádio e o rádio sobreviveu. Quando surgiu a internet, disseram, pronto, agora sepulta-se o rádio e o rádio utiliza-se da internet para se propagar mais. É mais ou menos a mesma coisa? Exatamente. As tecnologias novas vão surgindo, vão suprindo determinadas necessidades. Hoje, o rádio tem rádios no sul do país que transmitem simultaneamente pela internet e, mesmo assim, não deixam o seu sinal via rádio morrer. São duas coisas complementares. O rádio amadorismo é mais ou menos a mesma forma. Enquanto nós temos um equipamento que, entre aspas, pode parecer arcaico, nós temos do outro lado pessoas que vão desenvolver aplicativos que vão solucionar questões práticas nossas do dia a dia. E tem um outro detalhe que, se eu estiver equivocado, me corrija, é que em alguns lugares do Brasil não tem internet. Não tem sinal de internet, não tem Wi-Fi, na verdade. E é lá que o rádio amador quebra o galho. Com certeza. Houve um caso recente, eu acho que mês passado, um colega nosso, teve em viagem ao interior, chegou em um determinado local, o carro quebrou, não tinha sinal de internet, não tinha sinal de celular, mas ele, sendo o rádio amador, com um radinho parecido com esse aqui, conseguiu socorro. O rádio amadorismo sempre foi um instrumento de ajuda a pessoas em catástrofes, em incêndios, em terremotos, deslizamentos e continua fazendo esse trabalho social? Da mesma forma. Temos, vou citar dois casos emblemáticos. Em 2011, houve um problema muito sério de enchentes na região dos lagos, no Rio de Janeiro, em 2011. Região serrana. Serrana, perdão. Da Petrópolis, Teresópolis ali. Lagos é outra história. Aliás, eu tive alguns amigos que sofreram e estão sofrendo até hoje com aquilo. Lá existe um grupo de rádio amadores muito forte, chamado GRAT, Grupo de Rádio Amadores de Teresópolis. Eles, rapidamente, eles se juntaram, montaram um equipamento de rádio chamado repetidora, por meio de uma repetidora, proveu comunicação de emergência. Porque na hora caiu o torre de celular, caiu tudo, não tinha nada. Tome tudo. Quando cai a energia elétrica, os celulares duram pouco tempo. E caindo o celular, vai-se embora tudo. Mas permanece o rádio. Brumadinho, Mariana, da mesma forma. Os rádio amadores estavam lá, atuando, porque é uma região de difícil acesso, ainda mais quando vem a catástrofe, é difícil. É verdade. Nós estamos conversando hoje aqui com Alisson Teles Cavalcante, que é filho de Cátia Virgínia, cantora, e do nosso saudoso amigo Gabimar Cavalcante, o velho Gabi, que tantas vezes nos incentivou e nos estimulou quando eu, pelo menos, e outros da minha geração, começamos no rádio. E falando sobre esse caso lá da região serrana do Rio, há oito anos, tem um amigo chamado José Jorge, jornalista das antigas, que era quem promovia a festa nacional da imprensa esportiva com a entrega do troféu Bola de Ouro. E ele possuía uma granja em Teresópolis, granja florestal, onde morava com a irmã. E nesse deslizamento de terra, nessa enchente que houve, quando ele chegou lá, a granja tinha desaparecido. Perdeu tudo. Sumiu a terra, sumiram os animais de estimação, os bichos que ele criava, a irmã desapareceu e esse homem simplesmente enlouqueceu. Foi encontrado vagando pelas ruas do Rio de Janeiro, sem conhecer mais ninguém e desmemoriado. Foi internado no Retiro dos Artistas, lá no Rio, onde permanece até hoje. Nós voltamos já já com o Ponto a Ponto, não sai daí. A gente vai agora ao segundo bloco do Bate-Papo de hoje com o nosso convidado, a rádio amador Alisson Teles Cavalcante. Mas antes de reiniciar a minha conversa com o Alisson, eu quero mostrar a você que está em casa, e ao próprio Alisson, que não viu ainda, vou pedir para ele girar um pouco para a sua esquerda, uma fotografia do pai dele, o meu amigo Gabi Marca Valcante, há dez anos quando esteve aqui no Ponto a Ponto, está aí, batendo papo conosco no estúdio antigo da Itararé, lá onde é a Unifacisa hoje. E eu estava nos bastidores nesse dia. Pois é, deu uma excelente entrevista, um excelente bate-papo. Saudade do velho Gabi, não é, Alisson? Demais, 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 deixou um legado para mim. Foi ele que lhe introduziu nesse mundo do rádio amadorismo, não é? Exatamente, sem perceber... Gira um pouquinho mais sua cadeira para cá. Aí, por favor. Vamos lá. Foi ele que estimulou, você garotinho ainda, pequeno. Eu nasci num ambiente, ao mesmo tempo, musical e radiofônico. Pois é. Seja radiofonia no lado comercial, seja no rádio amadorismo. Então, foi natural eu trilhar nas duas áreas, desde cedo. E o Gabi estimulava, não é? Demais. A participar, a se entrosar, a fazer. Demais, né? Ele sempre foi ligado ao rádio, né? Desde que eu me entendo por gente, ele tinha um rádio, evidentemente não do tamanho desse, bem maior, mas estava lá conversando com os amigos dele pelo Nordeste. Me mostra esse rádio aqui, por favor, que eu vou pedir ao Charles Dias, que é o nosso cinegrafista hoje aqui, para mostrar em detalhes. Você vai descrevendo aqui, que tipo de equipamento é esse? Esse é um equipamento que a gente chama de HT, é um equipamento de rádio, portátil. Chamávamos antigamente de N-TALK, né? É. Exatamente, exatamente. E é um equipamento que, ele, de forma isolada, o alcance dele é muito pequeno, se muito em 5 quilômetros. Parece com celulados antigos, não é? Exatamente. Os velhos tijolões que a gente falava. É. Isso aqui é para comunicação, por exemplo, aqui dentro de Campina Grande, você fala com ele? Dentro, com ele sozinho, me permite um alcance, talvez, do bairro que nós estamos. Sim. Sozinho. Alguém tendo um lá para você trocar figurinhas. Mas nós utilizamos um sistema que a gente chama de repetidoras, que é o sistema que, na verdade, deu origem ao sistema que a gente tem hoje. No seu bolso, você tem um equipamento que usa esse sistema, que é o celular. É o celular. Então, por meio de uma repetidora que está instalada, nesse momento, lá na Pedra de Santo Antônio, o sinal desse rádio é retransmitido pela Pedra de Santo Antônio e ali você tem um alcance... Está espalhando. ...no estado inteiro. Existem as estações móveis que você pode colocar no carro e tem a estação base numa residência, num prédio. É assim mesmo? Exatamente. Está funcionando do mesmo jeito? Exatamente. Estação... Isso aqui é uma estação de rádio, tecnicamente falando. Porque é tudo que permite você transmitir. Ou seja, tem uma fonte de energia, bateria, tem o rádio e eu tenho uma antena. Quando isso aqui é colocado num carro, de forma que ele ande, é uma estação móvel. O sinal vai... Vai embora. Você não perde qualidade mesmo estando em tráfego. Exatamente. É com algumas exceções, que às vezes tem uma área de sombra, uma coisa qualquer. E se eu pegar, tirar essa antena, remover essa antena e instalar uma antena fixa, alta, isso aqui se torna uma estação fixa. Mas normalmente não se faz isso, você tem um equipamento próprio, né? Isso. Que diferença tem esse radinho que está aí na sua mão, daqueles rádios da marca Cobra, por exemplo, que eu já possuí. É muita diferença, potência, alguma coisa assim, não? Potência é praticamente a mesma. Mas cada um vai operar em frequências diferentes. Essa aqui é uma frequência bem mais alta. De quatro metros? A frequência é menor. Essa aqui, a faixa, a gente chama de dois metros. Dois metros. Dois metros. O PX, onze metros. Que é onde eu operei muito tempo, né? Exatamente. Ainda tem a faixa do cidadão por aí? Com certeza. Inclusive, os nossos amigos da faixa do cidadão, eles são nossos apoiadores e parceiros, os famosos PX. Eu, PX7C0353, que é a IA de Paulo Roberto. Que beleza. Coperei muito tempo. Eu também sou operador da rádio do cidadão, só que eu escolhi um indicativo não muito agradável de falar. Sim. PX78888. Parece um gago falando, né? É verdade. Você percebe que o número de rádio amadores aumentou, diminuiu ou se manteve mesmo com essas tecnologias novas? A gente pode pensar o seguinte. Até o advento da internet, a única forma de você se comunicar à distância era via rádio puro. Quando viu a internet, evidentemente, as pessoas que estavam no rádio amadorismo ou na faixa do cidadão, apenas para conversar, muitos delas migraram para a internet, para aplicativos e tudo mais. Mas eu tenho notado que, de uns tempos para cá, o rádio amadorismo tem florescido, especialmente na área da educação. Então, hoje você tem muita gente, muitas crianças, que veem no rádio amadorismo um negócio muito interessante para aplicar aquilo que aprendem na escola. Professores de escolas, inclusive públicas, têm utilizado o rádio amadorismo como uma ferramenta de ensino. Para propagar o conhecimento. Propagar o conhecimento. Isso aqui se torna uma ferramenta, não se torna um fim. Agora, não é difícil operar? Uma criança aprende tranquilo? Com certeza. Porque para operar, basicamente, você precisa saber o que é que você pode e o que é que você não pode falar. Basicamente é isso. As questões técnicas de frequência, de instalação de antenas, isso é uma coisa que, a princípio, não interessa, mas à medida que o sujeito vai entrando, você vai entrando no mar, você chega até aqui, não, eu quero entrar mais. E ainda, isso naturalmente vai seguindo. Mas para manusear, ligar, desligar, saber onde aperta para falar, isso é fácil ou é difícil? Facílimo. Ligou o botãozinho? Está ligado. Já posso operar. Já pode falar. Alguém vai lhe escutar. Quem estiver com o rádio ligado, vai escutar. Exatamente. Quem estiver nessa frequência, nessa faixa. Exatamente. Especificamente. Existem muitas faixas. Isso. Agora, o que se diz, só um detalhe mais, um rádio desses, ele pode operar em mais de uma faixa? Esse aqui, ele opera em duas faixas. Uma faixa, a faixa de dois metros e a faixa de 70 centímetros, que é bem mais alta. Mas você vai encontrar alguém, numa ou noutra? Inclusive, via satélite. Você com uma anteninha pequenininha, que você constrói em casa com a sucata, você fala via satélite com a Argentina, por exemplo. Uma vez, eu conversando com o seu pai, o Gabi Maia, e o Gabi Maia sabia que eu viajava muito com futebol. Aí, ele disse, Paulo Roberto, você vai para Manaus, para esse meio de mundo? Aí, eu disse, ô Gabi, ele disse, compra esse rádio aqui. Aí, me deu a referência de um rádio para que eu comprasse esse receptor, que tinha uma faixa onde você ouvia a comunicação aérea. E ele disse, aqui você vai ligar e toda vez que passar um avião aqui sobre Campina Grande, você vai escutar. Nisso aí, se houve também a comunicação aérea, não? Este, especificamente, não. Mas existem outros modelos que permitem você ouvir desde a faixa de... A própria estação de acompanhamento de voo. Também, olha, a torre de controle, porque essa é uma faixa que está bem próxima deste aqui. Mas existem outros rádios que permitem ouvir desde onda média, que infelizmente está morrendo, infelizmente, até a faixa de satélite, que é bem mais alta, né? Mas dizem que isso é um hobbyzinho que custa muito caro. Isso é verdadeiro? Hum, esse rádio custa muito caro. É uma brincadeirinha que custa caro, né? É. Para começar, você com R$100, R$150, você começa muito bem. Não deixe aí. Com esse aqui. Esse aí. Mas um equipamento, por exemplo, que você tem em sua casa, com aquela antena quadra cúbica, é que chama? Como é que é aquilo? Tem que ter espaço. Gasta muito? Tem que ter espaço. Um equipamento daquele, você não compra por menos de R$4, R$5 mil. Essa é a realidade. São equipamentos japoneses, chineses? Normalmente japoneses. Tem alguns americanos, né? Agora tem alguns chineses que estão querendo entrar. Isso aqui é um equipamento chinês. Antes desse equipamento vivo, você comprava... O mínimo que você gastava seria uns R$600, R$700. A China baixou para R$150 aqui, né? Fora o que se ganha em termos de atravessadores. Ou seja, tem para todos os gostos. Mas uma estação boa em casa, R$500 mil. Nessa faixa de preço, né? Porque assim, veja, depende do objetivo que você quer com o radiomadorismo. Se o seu objetivo é simplesmente conversar... Bater papo com alguém daqui e tal? Bater papo e tal, isso aqui resolve. Resolve. Tranquilamente. Se o seu objetivo é comunicação a longa distância, aí não, você vai ter que investir em uma coisa a mais. Por exemplo, no PX, eu falava com a Europa. Todo final de tarde, começo de noite. A gente se fala normal? Infelizmente, hoje, a preço de hoje, como vocês falam, não. Por quê? Todas as telecomunicações em geral, na faixa de HF, que é a faixa que você operava, elas dependem de um ciclo solar, do ciclo solar, que depende da atividade solar. Enquanto o sol está bastante ativo, a gente pode falar, como você falava, com a Europa. Hoje nós estamos no vale. Então, esperando melhorar. Hoje está mais difícil, mas como a gente sabe que é um ciclo... Isso pode mudar, né? Vai subir. Tinha também um outro detalhe, Alisson, é que quando eu estava à beira-mar, a propagação era muito melhor, perto do açude velho. Em alguns espelhos d'água, você falava com muito mais pessoas. Ainda acontece isso? Exatamente. Porque quando você está próximo da água, e especialmente da água salgada, como ela é condutora de eletricidade, ela funciona, vamos dizer, para os telespectadores entenderem, como se fosse um amplificador. Ele amplifica os sinais. Então, se você estiver na terra, no interior, a terra, ela vai absorver e vai, em vez de amplificar. Então, se torna mais difícil. Na praia, é bem melhor. Vamos a outra pausa e a gente já volta para falar sobre a estação que foi instalada hoje na Praça da Bandeira, onde as pessoas que passam por ali, ou que vão passar hoje à tarde, a partir desse papo nosso aqui, vão ver a operação dessa estação, como é que funciona. Na semana, detalhes, o pessoal do Clube de Rádio Amadores vai explicar tudo direitinho. Clube e Escola de Rádio Amadores aqui de Campina Grande. Nós voltamos já já. Voltar a conversar com o Alisson Teles Cavalcante. Alisson, aí veio a ideia de se instalar uma estação hoje para que o pessoal veja como é que funciona. Foi isso? Exatamente. Hoje, é o dia do Rádio Amador Brasileiro, estamos completando... O dia mundial é em abril, não é? Exatamente, 18 de abril. Hoje é o dia nacional. Hoje é o dia nacional. E estamos completando 95 anos de autorização oficial. Havia um Rádio Amadores antes, mas já operando de forma não oficial. Clandestina. É. O Reginaldo diz que a gente está lá em Queimadas, a rádio clandestina de Queimadas. Opa, que é isso? Muita gente passou já hoje por lá, você viu? Há bastante gente, né? Estudantes. Exatamente. Muita gente pergunta e olha o que é isso e tal, isso ainda funciona. Vocês operam, falam lá para o pessoal ver. Exatamente, né? Estávamos lá operando, né? Tem pessoas, já conversamos com muita gente ao redor do estado de Pernambuco, Paraíba inteiro, e anunciando, né? Propagando e os Rádio Amadores se felicitando uns aos outros. Como é o funcionamento da escola hoje de Rádio Amadores? Vocês têm turmas por semestre, por ano? Se alguém que está nos vendo se interessar em fazer o curso, como é que faz? Bom, basicamente, as pessoas nos procuram mais quando há proximidade das provas da Anatel, né? Hoje a Anatel faz provas regularmente em João Pessoa e uma vez por ano, duas vezes por ano ela sai de João Pessoa e vai para o interior. Quando está próximo dessas provas, as pessoas entram em contato com a gente, a gente abre uma turma e ministra o curso, o curso básico. E tem também umas ações sociais. Com certeza, né? Como é que se fala sobre isso? O Clube de Rádio Amadores de Campina Grande nasceu em 1963. E por volta de 1989, 1990, assumiu a presidência o Frei Lauro. Flamoso e saudoso Frei Lauro. Lembro dele operando Chico Chaves. Pronto, da mesma forma. Então, você já sabe de tudo. A turma lá toda. Frei Lauro, ele deu um novo enfoque ao Clube de Rádio Amadores, que passou a se chamar Escola e Casa de Rádio Amadores de Campina Grande. A ideia dele era utilizar o rádio amadorismo exatamente como eu estou dizendo, como uma ferramenta de inclusão social, embora naquela época não se usasse essa terminologia ainda, né? Sim. Então, houve muitos cursos de eletrônica, de informática, muita gente passou por lá e eram cursos voltados para a população carente. Carente. Então, muita gente hoje, certamente, está aí no mercado de trabalho que teve alguma ajudinha do Clube de Rádio Amadores no ano passado. Muito legal. E esse trabalho continua? Hoje, a preço de hoje, nós não estamos fazendo, né? Os computadores que nós tínhamos, que foram, inclusive, fruto de doações captadas pelo Frei Lauro, infelizmente, saíram... Absoletos, ficaram obsoletos. Absoletos, a gente não teve como continuar, né? Mas a ideia do rádio amadorismo como elemento de inclusão social permanece e a gente a qualquer momento pode retornar. Muito bem. Continua lá na rua, Getúlio Vargas. Rua Getúlio... Passou ali, viu aquelas torres, já sabe, perto do João XXIII, né? Exatamente. Chegou ali, tem lá o nome ECRA. Não tem dificuldade de localização. De jeito nenhum. Como foi a montagem desse estúdio com você e Gabi Maia? Em que ano foi? E que trabalho vocês fizeram para mudar de assunto? Vamos lá. Papai, ele... Desde sempre, ele tinha equipamentos de gravação, né? Ele fez... Inclusive, tem muitas entrevistas inéditas que estão lá nos arquivos que eu, oportunamente, vou lançar. Então, eu já nasci ouvindo e entrando em contato com aquilo. Fiz gravações desde sempre. Mas em 1996, nós montamos o estúdio, né? Estamos desde 96... Produzindo para emissoras de rádio, para televisão, para internet. Exatamente. Todas as mídias. Produções musicais de artistas, né? Quantos artistas gravaram lá com vocês, né? Que números. Em 2005, eu fiz um apanhado rápido de memória, em 2005, de quantos CDs eu já tinha feito. Eu já contava mais de 60. Está vendo? Quer dizer, eu não. Eu digo o estúdio, né? Eu e papai. Então, tem muita gente. A grande parte dos artistas, não só não os novos, né? Mas a turma da década de 80 e 90, todo mundo passou lá. Passou por lá. Você alcançou o conjunto de Ogir em atividade ainda? Viajou muito com o Fungor? Fui à cidade de Propriar. Sergipe. É Lagoas, né? É Lagoas com Sergipe. Alguém disse ali. Realmente, eu estive lá, entre outras coisas. Cheguei a cantar algumas vezes com um guri. E como dizem que filho de peixe é peixinho, você também toca e canta? Nem faço uma coisa. Bom, não faço nenhuma coisa nem outra, né? Mas eu procuro. Saiu metade Gabi, metade Cátia e Virginia, né? Aliás, sua mãe também esteve aqui no programa. Eu viro lá para a esquerda para você ver. Eu estou aqui com a foto, eu com a Cátia e a Virginia. Que beleza, olha aí. Você vai levar isso aqui para ela. É um DVD com a gravação do programa, que ela também não deve ter. E vai para lá, Cátia e a Virginia, que imortalizou o Indy Campina Grande. É verdade. Alisson, muito obrigado, viu, por ter vindo ao programa. Eu que agradeço, muito honrado. E está aí o pessoal que quiser falar e aprender um pouco sobre o Redemadorismo. De repente, é algo que está lá, né? Latente. Estamos à disposição. Feliz estádio. Um forte abraço e até amanhã. E até amanhã.